E aí, tranquilo? Eu sou o professor Rodrigo Alberoni, de História, do Colégio Curso Aplicação. Hoje eu trago pra você uma super dica sobre as guerras mundiais. Quando eu falo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, existe uma série de elementos que ligam esses acontecimentos, como a assinatura do Tratado de Versalhes, a famosa Paz dos Vencedores, que representa o fim da Primeira Guerra Mundial. Este acordo foi humilhante para a Alemanha, pois aplicou a ela grandes sanções como perda de territórios, de colônias e o pagamento de indenização a potências vencedoras. Esse sentimento de humilhação favoreceu a ascensão de regimes de extrema direita, como o nazismo. Quer obter mais informações? Acesse a nossa playlist, acompanhe as nossas lives e venha visitar a nossa escola.